Música Diferente do que sonhou Mas é melhor do que pensou O meu mundo todo é emoção Troca o tempo, dedicação O meu eu já não é tão meu Sai de mim pra encontrar o seu O meu eu já não é tão meu Sai de mim pra encontrar o seu Vem pra mim, eu te sinto a me amar Vem pra mim, eu te sinto a me amar Vem que eu te mostro O laço e o flor do sol Depois a gente se ama Nasce de um lençol Vem pra minha flor Eu te sinto a me amar Vem pra mim, eu te sinto a me amar Vem que eu te mostro O laço e o flor do sol Depois a gente se ama Nasce de um lençol Diferente do que sonhou Mas é melhor do que pensou O meu mundo todo é emoção Troca o tempo, dedicação O meu eu já não é tão meu Sai de mim pra encontrar o seu O meu eu já não é tão meu Sai de mim pra encontrar o seu Vem pra mim, eu te sinto a me amar Vem pra mim, eu te sinto a me amar Vem pra mim, eu te sinto a me amar Vem que eu te mostro O laço e o flor do sol Depois a gente se ama Embaixo de um lençol Embaixo de um lençol Vem pra mim, eu te sinto a me amar Vem pra mim, eu te sinto a me amar Vem pra mim, eu te sinto a me amar Vem que eu te mostro Vem pra mim, eu te sinto a me amar Vem pra mim, eu te sinto a me amar Obrigado.